E aí galera, estamos aqui hoje, mais uma vez, no Woodbine Beach, que é a praia de Woodbine aqui. Eu estou aqui andando no meu patins, como vocês podem ver. Hoje é feriado aqui em Toronto, hoje é Labor Day, Dia do Trabalhador. Estamos aqui, apreciando a paisagem, apreciando a galera. E é isso aí, está bonito aqui pra caramba, cheio a praia. Ali estão as meninas ali, vocês, vocês devem conhecer. E aí galera, dá um oi, é filme. Pega mais. Essa aqui é a Yarinha, essa aqui é a Juli, essa aqui é a Cláudia. Aquele ali é o carrinho de sorvete. Aquele ali é uma motoca, que o cara achando que ele é a última bolacha do pacote. E aqui ele é bonitinho. E bonitinho. E aqui sou eu. E ele está de patinha já. E aqui é meu rollerblade. Hã? Tamo aí. A Yarinha está aqui com o seu lindo sorvete, contando o dinheiro pra ir embora. Pobreza. Pobreza, né? Não, mas nós somos felizes. Muito. Somos muito felizes. Eu vou comer a pé, eu estou falando de isso. É isso, a primeira bocada no sorvete. Eu vou comer o quê? Não sei. Quanto custa comprar? Três, comeria é muito cara, pinta mais barata. É mesmo. Então é isso aí, galera. Comeu. Mais uma vez, vamos filmar ali a paisagem. Galera. É grande. Pessoal, gente boa. A pinta é toda de quatro? Não, um pedaço. Ah, não. Até a próxima. Tchau. Tchau.